A Coca-Cola Brasil tem uma plataforma de sustentabilidade que se chama Viva Positivamente. E é exatamente similar à ideia por trás da Hora do Planeta, que é a de que você tem que se mobilizar com a empresa, tem que ajudar a mobilizar a sociedade em torno de iniciativas que tragam resultados positivos no longo prazo. Então, não tem nada que espere melhor uma plataforma como essa como uma iniciativa importante como essa do WWF, que é de trazer essa visão de que todos nós podemos participar e fazer a diferença.